Eu tô vivendo, fumando e bebendo Fazendo um som mais brabo com potência Se um dia acabar o din-din do papai Pode avisar que tem mais na despensa Render comédia pode falar mais Nem tô ligando pro que eles pensam Só olha agora, nem viu lá atrás Se eu faço um livro, nós vira até lenda Faço questão de soltar minha voz Quem tá comigo, então fala que é nóis Pra minha coroa eu vou dar uma casa E pro meu pai um foguete veloz A minha filha vou encher de jóia Vai ser a Pathy, pretinha da escola E as piranha que me abandonou Só vai ver o vulto da minha XJ De corda pra fora, todo virgulado O preto tá lindo, contando o soplaco Lembro do meu sonho de ter vários carros Hoje nós tá tendo, tá faltando espaço Escolha da vida, várias direções E sair do crime não é fácil não Em dia mantenho minhas oração Mesmo eu sendo falho, meu Deus é tão bom Me deu vários carros e uma mansão No turma, família e vários irmão Me deu vários carros e uma mansão Eu tô vivendo, fumando e bebendo Fazendo som mais brabo com potência Se um dia acabar o din-din do papai Pode avisar que tem mais na despensa Render comédia pode falar mais Nem tô ligando pro que eles pensam Só olha agora, nem viu lá atrás Se eu faço um livro, nós vira até lenda Faço questão de soltar minha voz Quem tá comigo, então fala que é nóis Pra minha coroa eu vou dar uma casa E pro meu pai um foguete veloz A minha filha vou encher de joia Vai ser a parte pretinha da escola E as piranha que me abandonou Só vai ver o vulto da minha xj Eu tô vivendo, fumando e bebendo Fazendo som mais brabo com potência Se um dia acabar o din-din do papai Pode avisar que tem mais na despensa Render comédia pode falar mais Nem tô ligando pro que eles pensam Só olha agora, nem viu lá atrás Se eu faço um livro, nós vira até lenda Faço questão de soltar minha voz Quem tá comigo, então fala que é nóis Pra minha coroa eu vou dar uma casa E pro meu pai um foguete veloz A minha filha vou encher de joia Vai ser a parte pretinha da escola E as piranha que me abandonou Só vai ver o vulto da minha xj Só vai ver o vulto da minha xj Só vai ver o vulto da minha xj